A mamãe, ela dorme junto comigo e ela também me dá as coisas que eu quero. E eu me sentiria triste que alguém me machucasse a minha mamãe. Na minha escola eu não vejo meninos machucando meninas. É só eu, a mamãe e o carangueiro. Quando eu peço alguma coisa, ela faz pra mim. E quando, às vezes que eu peço algum brinqueador, ela compra. Porque às vezes que as pessoas acharam de felicidade é bom. E às vezes que elas acharam de dor é ruim. Tem que ajudar a pessoa e falar com a outra pessoa que bateu. Pra dizer que tem que ficar assim batendo as pessoas porque é feio. Violência é que tem pessoas más na rua que pegam criança pra fazer alguma coisa de mal. Se uma pessoa bate na pessoa e não pede desculpa. E é feio isso. E é violência. Essa menina que eu desenhei é minha prima. Ela é importante pra mim. Porque ela me ensina coisas novas. Eu ficaria muito triste se alguém machucasse ela. Porque eu amo ela. Porque menina nenhuma pode ser machucada. Nem minha prima, nem minha mãe, nem os colegas da minha escola. Eu nunca vi meninas machucando meninas, mas eu sei que existem. E eu sei que machucam muito elas. Eu acho que os meninos têm que respeitar as meninas porque são todas iguais. Eu acho que as meninas têm que ser tratadas com amor, carinho e respeito. Os meninos que maltratam as meninas são maus. E eu não gosto deles. Eu acho que as meninas têm que ser tratadas com amor, carinho e respeito. E eu saí e saí. Então você tinha que ir pro Grado X pra acabar com a segunda lença. Eu só porque eu amo a resposta. Eu acho que as meninas têm que ser tratadas com amor, carinho e respeito. Eu acho que as meninas têm que ser tratadas com amor, carinho e respeito.